E a chuva deve continuar nesta terça-feira. Confira na previsão. O tempo vai continuar instável nesta terça-feira e a previsão é de mais chuva em boa parte da região. Isso graças ao sistema de baixa pressão que contribui para a formação de novas áreas de instabilidade. Imprudente o dia amanhece com o tempo encoberto, céu bastante carregado e pode chover a qualquer momento. Mesmo com toda essa nebulosidade, as temperaturas continuam altas. Dá só uma olhada. Imprudente faz entre 21 e 32 graus. Imprudente eptáceo máxima também de 32. Em Dracena pode chegar aos 33.